Música Se você puder, segura na mão da pessoa, soldado, só se puder, só se puder, só se puder, segura, 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 aleluia, só se puder Com desprezo e sem compaixão, sabe aquele dia te humilharam, porquê? Mas você se levantou e agora eu vou me atender Com desprezo e sem compaixão, sabe aquele dia te humilharam, porquê? E não se apreço e sem compaixão, sabe aquele dia te humilharam, porquê? Pega! 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 Aleluia! Senhor! Senhor! A tua igreja! Ela é sua! Ela é sua! Ela é eleita! Ela foi comprada! Ela é a sacerdose real! Ela é escolhida! Ela é adornada! Ela é a noiva! Ela é a noiva, Senhor! Senhor! A noite de hoje, tiramos o adeus desse momento em oração, em sacrifício de louvor na tua presença, em nome de Jesus! A cada um, ó Deus, que está com algum problema, com alguma enfermidade, com alguma doença, com alguma infestade, visita ele, visita ela agora! Agora, pelo poder do nome de Jesus, faça o teu governo aqui agora, faça o teu trabalho aqui agora, cura, liberta, transforma, manifesta a tua glória, Deus! Só tem três! Só tem três! De glória! De glória! Só tem três! Só tem três! De glória! De glória! De glória! De glória! Só tem três!